Desempregada há um mês, com o filho para sustentar e pagar as contas, Priscila precisou improvisar uma venda de sorvete em casa. O sorriso espontâneo faz parte do negócio na hora de cativar os clientes. O sorriso é muito importante, principalmente para atender os clientes, quando vem aqui comprar. É muito fundamental o sorriso, em primeiro lugar. O sorriso largo no rosto nem sempre foi assim. Era muito difícil, porque quando eu almoçava, ficava balançando, ficava muito frouxa na minha boca. Diante dessa situação, a Priscila procurou um consultório odontológico para mandar fazer uma prótese nova. Como é que foi lá esse negócio, Priscila? Me trataram super bem lá, entendeu? Mas aí mandaram para me tirar os módulos, né, tudinho. Aí não ficou bom, aí eu tive que procurar, né, o programa existe seu direito. A consumidora pagou pela prótese dentária, mas não ficou satisfeita com o serviço. Com isso, tentou reaver o dinheiro de volta. Falaram que não ia devolver o meu dinheiro, né, eu falei que meu dinheiro prestava e eles fizeram uma coisa que não prestava, por isso que eu procurei, dizia seu direito. Tá, então você fez uma proposta ao consultório odontológico da devolução do dinheiro, porque você ficou insatisfeita com o serviço deles. Com certeza. E aí a resposta? Eles falaram que não iam resolver, que era para me procurar meus direitos. Aí eu fui no programa, exigiu seu direito, procurar meu direito de consumidor, né. Nossa equipe acompanhou a consumidora até o consultório odontológico localizado na Zona Leste de Manaus. O atendimento, por sua vez, foi diferenciado. Aí me trataram super bem, né, me trataram como me trataram quando eu fui lá, que tinham me tratado mal, né. Aí... O que foi a proposta? Ele deu a proposta que ele ia fazer outra prótese nova para mim, entendeu? E a proposta foi cumprida, né? Com certeza. Foi cumprida a proposta e resolveram o meu problema. O prestador de serviço cumpriu à risca o acordo com o nosso programa. Em 20 dias, devolveu o sorriso de Priscila, que fez questão de expressar, diante de nossas câmeras, toda a sua felicidade. Muito bem, obrigado ao Oliver Gasto pela insistência, obrigado ao pessoal da clínica. Problemas existem, né. Nós sabemos que os problemas na prestação de um serviço, o fornecimento de um produto, às vezes os problemas existem. Nós temos essa consciência no nosso programa. Mas as pessoas precisam entender que, diante desses problemas, a obrigação do fornecedor de serviços ou de produtos seria resolver o caso. A Priscila voltou até a empresa, voltou até a clínica, que eu não sei, não quer nem saber que clínica é. Para nós, o que importa é resolver o caso. Ela foi até lá, não conseguiu, veio pedir auxílio do nosso programa. Eu pedi para o Oliver ir até a clínica, ele foi, e graças à intervenção do Oliver Casco, eu queria mais uma vez agradecer o seu empenho, a sua ajuda, o seu trabalho em favor dessas pessoas simples e humildes, nós conseguimos resolver mais um caso. Final de mais uma edição do nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Uma ótima e abençoada tarde a todos, que Deus abençoe você e a sua família. Até amanhã, quarta-feira, com mais uma edição do nosso programa. Até amanhã. Até amanhã.